Estamos aqui na Mobi Proteção Alta e Diferente, eu, Thiago Filipão, tudo bem, Felipe? Tudo joia, Thiago, beleza? Tanto de feriado que tem esse ano, o povo tá viajando, o povo tá curtindo, o povo tá saindo de casa, mas tem gente que não sai porque não tem o seguro, tem a proteção do carro, né, Felipe? Exatamente, tá com o carro na garagem e não para onde não tem estacionamento. É isso aí, você tá achando que não pode viajar, não pode sair porque é caro, para com isso, porque a Mobi tem a melhor segurança pro seu carro e o melhor preço, né, Felipe? Exatamente. E o atendimento, né? Hoje tem muitas empresas no segmento, mas eu garanto, aqui na Mobi nós temos o melhor atendimento, Thiago. Mas o pessoal de casa gosta de promoção, então faça nesse exato momento, tire uma foto da tela, a gente aí, tira a foto, pega lá o seu celular, tira a foto, sorriso, ou pode printar esse vídeo aqui, porque uma dessas condições, ou foto, ou print, o que é que ganha, Felipe? É isso mesmo, mandando essa foto pro nosso WhatsApp, nesse número que você tá vendo aqui, você vai ter uma condição especial, 50% de desconto na taxa de cadastro, é isso mesmo. Ou seja, gente, além de ter aquele preço especial, agora tem desconto, tem muito mais, porque aqui, gente, não é normal não, aqui é auto diferente, diferente mesmo, essa é a Mobi, né, Felipe? É a Mobi, a melhor de todas. É isso aí, printa, tira a foto que a gente tá aqui, ó, vai, pega o celular agora, vai. Vem pra Mobi. Rápido. Vem pra Mobi.